Música Salve galera, Douglas Panettina com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer aqui para vocês o resultado do sorteio da atualização dos Falcões Isso mesmo, serão 3 grandes ganhadores aí, tá? O prazo desses prêmios estar entrando aí na sua conta vai ser o mais rápido possível Assim que eu realizar o sorteio já vou enviar o nome de vocês lá para a Royal Arc, tá? E eles que vão estar enviando aí essa premiação para vocês, tá? Tem um prazo aí de até 7 dias, mas eles vão estar agilizando o mais rápido possível, ok? Os prêmios são 250 bilhetes do Bingo, tá? Da nova atualização aí Para você poder estar se divertindo e conquistando novas armas aí e tudo mais, beleza? Eu vou colocar aqui, eu vou fazer o sorteio pelo computador As condições aí do vídeo era para curtir, né? Vocês se inscreveram no canal e deixaram comentário com a sua identificação de usuário Agora eu vou aqui para o computador, beleza? Chegando aqui no computador aqui eu vou fazer um sorteio por essa plataforma aqui, tá? Todos os nomes aqui dos participantes estão gravados aqui, ok? E a identificação desse também, como será 3 ganhadores ali, eu vou sortear um de cada vez, tá? Mano, boa sorte para todo mundo, muito legal mesmo Galera, você está chegando no canal através desse vídeo aqui, ó Já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder Nenhuma novidade, nenhum sorteio, tá? E como eu tenho a parceria lá, eu já estou planejando já fazer umas lives lá na Twitch, beleza? Para a gente poder estar fazendo uns drops aí Já estou animando eles lá para pegar aquelas caixas de drop de prêmio, tá? Já tem planos, não sei se vai demorar, se vai ser o quanto antes Então dúvidas, dicas também se você quiser que eu traga aqui para o canal Já que eu tenho contato lá com eles lá, fica mais fácil Para eu poder estar trazendo aqui, tá? Então deixa aí seu likezão no vídeo para esse vídeo ser mais forte na plataforma, certo? E deixa aí seu comentário aí com qualquer dúvida que você tenha Ou dicas que você quer que venha para o jogo Que aí eu passo para eles lá, beleza? Então vamos lá fazer o primeiro sorteio aí, boa sorte para todo mundo Primeiro ganhador aqui, vamos ver quem foi Resultado foi o Rodrigo Silva Alves, beleza? Está aparecendo aqui o resultado, certo? Pode vir aí de novo Parabéns aí para o Rodrigo Silva Alves Para lembrar aí que eles vão estar entregando aí os itens o mais rápido possível, certo? Mas qualquer dúvida aí também tem os grupos do WhatsApp Ou só comentar no vídeo aí e falar Eu não recebi meu item aí, o que aconteceu? Aí eu vou lá, pego a sua identificação do usuário e envio para eles Falar, ele não recebeu o item ainda, o que aconteceu? Beleza? Qualquer dúvida é só me cobrar aí, certo? O Rodrigo foi o primeiro ganhador aí, sucesso! Agora vamos ver o próximo aqui Sortear Mais um ganhador aqui, ó Resultado do sorteio Milon O usuário aí, tá? A identificação do usuário dele Então, as mesmas condições aí, tá? Parabéns aí para o Milon E vamos ver aí quem vai ser o próximo ganhador aí Boa sorte, tá? Vou selecionar mais um aqui, ó Sortear Certo? Romina Agora quem foi que ganhou ali foi Romina Parabéns aí, mano Fico feliz que vocês tenham participado aí Se eu pudesse eu entregava o prêmio para todo mundo, certo? Então só aguardar o prazo aí Para poder estar recebendo Ele vai aparecer direto lá no jogo de vocês, tá? Não tem nenhum segredo E qualquer dúvida, se caso demorar ou não receber É só me cobrar aí no vídeo Ou entrar nos grupos do WhatsApp, Facebook Tudo na descrição aí, ok? Mano, obrigado mesmo aí Eu fico feliz por estar fazendo esse sorteio aqui De poder ter a oportunidade De ter uma parceria com a Royal Arc Que é muito interessante Eu estou pecando um pouquinho Trazendo poucos vídeos Mas é por conta do meu celular mesmo, tá, galera? Não é porque eu não quero trazer o jogo É porque o meu celular Ele não tem condições assim De eu trazer muitas gameplays do jogo Porque trava, fecha e tudo mais Mas em breve eu vou estar melhorando aí Se caso você quiser apoiar É só assistir todos os vídeos, né, mano? Vai lá, dá um likezão Deixa um comentário que me ajuda demais E caso você puder e quiser, claro Se torne membro aí do canal, tá? Tem as opções aí para você poder estar Tem a chave Pix e tudo mais Para você poder estar me ajudando Obrigadão mesmo de coração Grande abraço e fui! E aí E aí